E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nubia Experimenta aqui no canal, onde dessa vez testaremos a hack Pokémon Rocket Science, galera, que é mais uma hack que traz como tema na equipe Rocket aqui, onde encarnamos mais uma vez o integrante, galera, malévolo desse time e vamos ver do que se trata aqui, porque fora isso eu não sei muito mais, galera. Pela descrição é basicamente isso, um cientista, vou ter que fazer, galera, missões em favor da equipe Rocket depois do confronto na Sylph Corporation, galera, que ocorre em Pokémon Red, né, no caso Pokémon Firehead. Então é basicamente isso, galera, que nós sabemos de início, vamos então agora nos introduzirmos aqui na aventura com o Giovanni, me dando aqui, galera, as dicas aqui na apresentação do mundo Pokémon, conceitos básicos, a labagaceira toda, ok? Valeu, Giovanni. E vamos lá, então, esse aqui é o nosso personagem, hein? É, não tem opção de gênero mais uma vez, não. Mais uma vez é só o carinha, ok? Vai ser o Nubia, então. Vai ser o cientista Nubia aqui, ok, beleza, ok, tá certo, tá justo. Vamos lá, então, iniciar essa saga. E temos aqui o nosso rival, galera. Ah, o nosso rival, então, é o carinha, é claro, né? Isso é desesperado, na verdade, faz todo sentido dentro da narrativa. Vamos chamar ele de Ash, galera. Ash é uma boa, poderia ser, né? Pra nós rivalizarmos com ele, com algum tipo de, vamos dizer, problematização sentimental, né? Porque o Ash é meio chato, galera. O Ash é um cara meio chato, aquele cara meio falador, meio lá, blá, blá, tagarela do cacete. Então, a gente coloca aqui, galera, o Ash, justamente, pra nós ficarmos um pouco mais felizes a respeito da nossa vitória para com ele, caso haja, né? Um confrontamento direto entre nós dois. Ok, temos aqui instruções do carinha. Eu sou o último, galera, porque eu sou o mais bonito, ok? Beleza, galera, eu sou um agente de campo aqui do time. Minha primeira missão é ir para o Monte Moon e procurar alguns fósseis. Ok, tá certo. Tá bom, tá bom, me dá aí as ferramentas que eu preciso aí, gente boa. Vamos lá, então, peguei aqui uns bagulhos. Uns bagulhos loucos. É, eu ganhei alguns telecos, né? A galera não explicou exatamente o que é cada coisa, mas estamos pegando aí. É da vida, foi isso? Aparentemente é tudo, galera, que eu vou receber aqui de missão de instrução, né? Deixa eu continuar por aqui, ver o que tem aqui por dentro. Esse é o ginásio, né, galera, da equipe Rocket, ginásio do Giovanni. Aqui é onde fica o Giovanni, inclusive. Vamos lá, então, lá no Monte Moon, né? Esse é mais delongas, porque aparentemente não tem nada para fazer por aqui. A não ser fazer turismo, né? Mas acredito eu que não seja o turismo mais legal de todos. Não parece ser tão interessante, né, galera, quanto o local turístico. E aí, vovôzinho? Ok. Você está se perguntando quem é o líder desse ginásio, é? Ok, me expulsou, galera, do meu próprio ginásio. Mas eu sou membro da equipe Rocket. Como assim? Como assim? Como assim? Ok. 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 Vai me ensinar também a pegar pokémons aqui, carinha? Aparentemente sim, né? O vovôzinho vai me ensinar a pegar pokémons, galera, da mesma forma. Vamos ver como é que ele fará isso. Ok. Tem a minha roupa ali, galera, onde guardo minhas coisas, né? Você pode ver que eu não tenho uma mochila. Eu tenho o meu jaleco ali. Interessante, né? Eu acho que a galera é criativa, né? Um jaleco para guardar tudo. Não vou dizer que exatamente seja criativo, mas acho que é mais estiloso do que uma mochila, né? Comendo um pouco mais. Beleza, o que eu peguei aqui, galera? Exatamente. Deixa eu até conferir isso aqui. O que é que eu tenho, galera, no meu jaleco? Eu tenho um bagulho aqui, um comunicador. Ok. Pokémon Stealer. Justo. Ok, para roubar pokémons, é, suponho eu. O que é que temos mais aqui? A TV que o vovôzinho me deu e é tudo. Tem umas pokebolas aqui também. Para cá tem uns pokémons. Eu tenho pokémons? Eu tenho um magnemite e um zubate que vieram de fábrica. Olha só, galera. São uns pokémons basicões aqui. É do time? Que interessante isso. Ok. Vamos então agora ser chutado aqui mais uma vez. Porque o ginásio se fechou aqui atrás de mim, né? Não sei por que isso. Será que tem o Toru aqui, galera? Deixa eu só dar uma conferidinha. Vamos ver. Ou melhor. Vamos descobrir, né? Juntos. Aparentemente não, né? O boneco perdeu o controle já. É, boneco. Para, para, boneco. Volte, volte para o meu controle. Tá difícil. Vamos pegar uma batalhinha então agora para ver se eu retomo o meu controle aqui. A skin é um pouquinho esquisita, né? O visual dela, eu tenho de admitir. Não é lá muito dos mais apresentáveis, mas também não é ruim. Tomei um teco, chupai essa ratatá. Aqui é magnemite, ratatá. Aqui tu não bate com força não, malandro. Aqui é resistência, rapaz. Aqui é defesa. E aqui é ataque errado também. Ok. Caraca, maluco. Eu fui falar, galera. O cara já meteu um crítico aqui. Vou morrer. Vou morrer, galera. Morri. Morri para o ratatá. Não morri, mas ficou perto. Não morri, mas ficou perto, galera. Tivemos aqui uma experiência, mas mais ou menos, né? Perto também. E boneco desgraçadinho. Volta para o controle do Noob Gamer, ô seu cientista desalmado. Ok. Caraca, maluco. Voltou, galera. Voltou, voltou. Beleza. Até que enfim. Aleluia. Deixa eu tentar aqui, galera. Tentar entrar na maciotagem dos bandidos. Ok. Não consegui, galera. Não consegui fazer ali alguma estratégia, vamos dizer assim, desonesta para passar pelo guardinha. Não sei o que eu ia fazer lá também, né, galera. Só ia perder tristemente. Mas tudo bem. Deixa eu continuar meu caminho então para o Monte Moon, que fica exatamente ali. Perto de... Não lembro. Ok. Enfermeira Joy, tu me ajuda aqui, Enfermeira Joy. Você se recusa porque eu sou criminoso. Acho que você não consegue me distinguir como criminoso, não, né? Que bom, Enfermeira Joy. Que bom. Que bom. Bom saber disso. Bom saber disso porque o nosso amor não é afetado, né, Enfermeira Joy. Independente da minha vida de crimes, ainda somos um casal. Muito bom saber disso. Vamos continuar então meu caminho aqui, galera, subindo. Que deve ser para o alto esse Monte Moon. Acredito eu. Eu já fui lá várias vezes, mas eu não me lembro da localização exata. Onde é que fica? Eu tenho o mapa aqui, né? Eu não tenho o mapa aqui. Eu recebo o mapa na primeira cidade. Será que eu tenho como receber o mapa na primeira cidade? Vamos voltar, galera, na primeira cidade. Vamos ver o que tem lá. Vamos ver o que é que tem por lá na primeira cidade. Se tem algo de interessante ou não. Vamos da maneira mais rápida aqui. Evitando o matinho desnecessário, né? Tudo mais. Indo aqui. Galera nos esqueminhas. Na tranquilidade. Ok. Chegamos na cidade inicial. Temos um Pokémon aqui, mais um Ratatá. Acho que dessa vez eu preferirei ignorar. Até porque o level dele é bem baixo. Deixa eu continuar por aqui. Vamos entrar nessas casinhas. Eu quero esse mapa aqui, querida. Hum, eu roubei, galera, basicamente. Ah, nem pedi, né? Se incomoda não, né, querida? De pegar o seu mapa ali. Ok. Eu quero pegar um Pokémon aí. Ah, ela tá pedindo pra... Ah, eu vou entregar pra ela. Dar uma upada nele. Não, querida. Nem um dos dois, por favor. Preciso dos dois. Preciso dos dois. Preciso de ambos. Não sei se eu preciso ou não, mas eu prefiro ficar com ele. Deixa eu olhar só a mamãe aqui. Ok. Pois é. Eu sei. Eu tô ligado. Tá vendo, galera, aqui o momento, né? Do jogo tá posicionado justamente. Será que tem uma post aqui no PC dele? Vamos catar, né, galera? Ok, não. Só propagandazinha aqui. Ok, coisa triste. Vamos embora. Então é bom, galera, que a mãe sabe, né? Das feituras do Ash. Ela sabe do que o protagonista fez, né? Mantém-se informada ali. Bom saber disso. Deixa eu entrar aqui no laboratório. Se tem alguma coisa interessante aqui. É, né, rapaz? Tamo junto na ciência. Se bem, né, que eu não sou exatamente o cientista que ele queria ver aqui. Ele simplesmente não sabe. Mas ele me deu uma... O quê? Dex? Ok. 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 Obrigado, professor. É bom, né, galera, que por enquanto, né, a HAC está bastante fidedigna, né? A sua proposta, eu diria. Porque tá adaptando várias coisinhas aqui, galera, importantes, né? Vários textos. Justamente a proposta inicial da HAC. Gostei disso. Gostei desse cuidado, né? Parece ser algo simples, né? Parece ser algo básico, mas não é sempre, né? As HACs fazem isso. Em virtude de uma dificuldade ou outra, né? De um termozinho ou outro menor. Que acaba demandando um certo tempo uma atenção que algumas pessoas não têm. Essa HAC teve aqui. Isso é uma qualidade. Temos que ressaltar. Vamos lá de tackle. Pô, o Magnemate. Tá muito vesgo, hein? Caraca, maluco. Bate com esse tackle. Aê, malandro. Ok. Acertou um crítico dessa vez. Vamos lá de tackle. Foi crítico? Acho que sim. Bom, de toda forma, temos a nossa defesa, galera, superior, né? Que é a nossa melhor arma no momento. A melhor ataque, né? A melhor ataque. Essa concordância é bonita aí no Big Gamer. O melhor ataque é a melhor defesa, né, galera? Não costumo concordar muito com isso, mas aqui tá me servindo bastante. Deixa eu correr aqui do Rattata. Vamos bater nele. Vamos bater nele de novo. Quero pegar a experiência aqui. Posso precisar disso. Posso precisar dessa bagaceira aí. Vamos lá. Teco na minha cara de novo. Teco. Ou melhor, teco na dele. Teco na minha. Teco aqui. Teco lá. Teco cá. Teco aqui. Ok. Venci. Level 6. No final das contas, nem isso. Ok. Vamos continuar o nosso caminho, então, subindo agora. Tem uma coisa pra cá. Tem um item, né? Mas não é na outra cidade. Não é por aqui. É aqui. Vamos lá. Então, vou falar com a Enfermeira Joy primeiro. É melhor, né? O Pokémon tá com 7 pontos abaixo do máximo. Isso é quase metade dos pontos que ele tem, né? Então, é preocupante. Enfermeira Joy. Não mais graças a você, né? Minha querida. Sempre perfeita. Para me ajudar, como sempre. Deixa eu continuar, então, por aqui. Galera, meu caminho. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos subir por aqui. Pegar o item aqui na maciotagem. A Keep Rocket podia me dar, né, galera? Também já de fábrica. Os HMs que eu preciso, né? Pra ser cortando essas arvorezinhas. Poderia ser, né? Não custava nada, né? Ah, eles são ricos e, né, galera? Desperdiçam dinheiro com qualquer porcaria. Por que não me dar um dinheirinho aqui? Um investimento, né? Vamos colocar dessa forma. Que seria muito mais útil. Ok. 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 Não sei se eu entendi agora o funcionamento exato do item, mas ela me explicou aqui. Eu fiquei em silêncio. Estava tentando ler e prestar atenção, né? Nem percebi que estava sendo silencioso. Mas está dizendo aqui, galera, que depois de derrotar um treinador, eu posso usar o Pokémon Steeler, né? Aquele item que eu falei pra vocês. Para pegar o Pokémon do adversário. Ok. 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 Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar fazer isso sim aí, querida. Vamos ver como é que eu me saio. Se eu não souber, né? Se eu fizer errado, eu venho falar com você aqui de novo para prestar mais atenção do seu texto aí. Pra ver se eu não pulei e esqueci de algo aí importante. Ele falou que primeiro vem ser normal, né? Vem ser normal, vem ser de boa. Simplesmente sem muito drama aqui. Depois a gente elabora um pouco mais. Ok. Depois a gente usa lá o item. Deixa eu até ver aqui. Tentar usar ele assim. Fora de contexto. Fora de contexto acaba não funcionando muito bem. Ok. Tem que ficar próximo do carinha, talvez. Ih, caraca, maluco. Vamos lá bater no ídolo do carinha. Será que eu pego o Pokémon pra mim mesmo, galera? Seria bem interessante isso, hein? Seria bem interessante essa temática. Vamos lá também o Poison Sting, né? Mas, haha, sou um Magnemite. Isso não me afeta. Ok. Realmente o Pokémon é muito bom pra iniciar o Magnemite mesmo, né? Com essa defesa interessante dele. E com o fato ele cerimônia esses golpezinhos de Pokémon insetos que tem muito no início nessa florestinha aqui. Realmente o início é bastante interessante. Derrotamos aqui. Só queria um golpezinho melhor, né? Esse aqui se enquadra na categoria de golpezinho melhor que eu tava querendo. Ok. Chegou, cara. Chegou teu momento. Chegou teu momento. Nem xingue aqui, nem se lamente, nem fique me escrutizando que eu vou vencer você. Eu vou roubar seu Pokémon de alguma maneira que eu ainda não entendi exatamente como é que é. Mas que aprenderemos juntos. Vamos lá, Chander Shock. Você como ladrão. Ou melhor, né? Você como vítima. Eu como ladrão aqui do bagulho. Vamos lá, Chander Shock. Aqui, tô tão acostumado, galera, a enfrentar ladrões. Que eu já não estou me posicionando da maneira que eu deveria me posicionar aqui, né? Já que aqui, eu é que sou o criminoso. Que coisa triste, né? Que coisa lamentável. Vamos lá. Manter aqui com o Magramite. Vamos lá. Poderia usar o Zubat. Claro que ele dá bom também aqui. Mas vai lá, Magramite. Tu tá se virando muito bem. Ok. String Shot. Beleza. Eu acho que dessa forma eu vou me tornar o membro da equipe Rocket mais eficiente de todos. O que não é tão difícil também, né? Ver se um cara em um dois já virou. Basicamente. Derrotamos aqui o Rick. Ok. I'm sorry. Um caramba, cara. Esse que eu vou fazer aqui agora. I'm sorry. Um Cacilba. Ok. Beleza. Roubei os pokémons dele, galera. Pega aqui. Pera. Stolen Pocket. Ele falou. Cadê meu Stolen Pocket? Onde é que ele fica? Tá aqui. Stolen Pokémon. Ah. Ok. Eu tenho um pokémon roubado pela equipe Rocket. Como é que eu uso isso aqui? Que dinâmica interessante. Na batalha? Mas eu roubei um pokémon só. Ele tinha três. Por que eu roubei só um, galera? Porque eu fui econômico assim. Nessa é pra roubar. Rouba tudo de uma vez, né? Que coisa triste, né? Só as frases fora de contexto. Vamos lá bater aqui, galera. De Chander Shock. Eu nem vi o carinha. Falou pra mim. Se ele disse alguma coisa, né? Sobre a justiça. E algum xingamento pra minha pessoa. Merecido, né? Esse xingamento, inclusive. Já que somos criminosos aqui mesmo. De Chander Shock. Eu queria ver, galera. A dinâmica do uso do pokémon roubado. Como é que funciona? No. Vou deixar com o Magnemite aqui. Mas eu quero ver uma coisa aqui primeiro. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui no meu coach. Não tem como usar em batalha. Um pokémon que eu roubei. Acho que só posso entregar, galera. Depois. Pensei que eu poderia usar ele em meu próprio uso, né? Mas não é o caso aqui. Vamos lá então. De Chander Shock. Porque não exatamente o pokémon ainda pertence ao cara, né? Seria isso. Já que a pokebola é dele e tudo mais. Então eu não posso usar o pokémon dele, correto? Bom, acho que o carinho talvez não tenha nem pensado isso tudo, né? Agora o carinho que desenvolveu. Ele simplesmente colocou essa dinâmica aqui. Pra não roubar todos os pokémons de todo mundo. E ficar muito complicado, né? Em termos de desenvolvimento do gameplay e tudo mais. Mas talvez seja isso também. Como justificativa, né? Lógica. Podemos inventar essa história aí. Vamos derrotar o Kakuna de Chander Shock. Galera aqui também. Vitória tranquila, bonita. Passa o dinheiro, cara. Passa tudo, passa tudo. Ok? Me dá tudo aí. Me dá tudo aí. Me dá tudo. Cadê? Me dá esse bagulho. Beleza. Tô com dois agora, é isso? Deixa eu ver, galera, como é que tá a minha... Mas eu tô com um pokémon aqui, maluco. Como é que é, rapaz? Eu posso entregar, galera, o pokémon roubado? Não? Tô entendendo mais nada. Só tô com uma vez, pera aí. Ok. Ah, peguei agora. Tenho que falar com ele de novo, é verdade. Agora eu tô com dois. Mas como é que eu faço isso aqui, galera? Eu dou o pokémon pro outro? Como é que eu faço isso? É como se fosse um item, galera, normal. Ele só segura como se fosse um item. Não dá pra ele usar de alguma forma, eu acho. Ou será que ele usa em batalha isso? Ele come o pokémon? Será? Ele se alimenta do bicho? Bom, vamos pegar de volta aqui, galera, de toda maneira. Eu acho que não vai ter uso, mas eu sei lá. Ok. Continuar por aqui, pegar esse item que tá aqui. O antídoto, ok. Vamos continuar pra cá. Tem o que pra cá? Tem caminhos. Sem futuro. Ok, tem um carinha aqui. Chega aí, carinha. Também vim roubar você. Também vim assaltar você aqui. Ok. O assaltante cientista da equipe Rocket. Tamo junto. Xander Shock aqui na cara do Caterpie. Beleza. O String Shot, galera, na minha cara. Já não é tão beleza assim, mas tá tranquilo. Tá tranquilo! Xander Shock na cara do Caterpie. Vencemos ele. Bom trabalho, Magnemite, meu garoto. Vem o Caterpie aqui por último. Mais um, né? Vou continuar com o Magnemite aqui, galera, pra agilizar o processo também, né? Não dá porque um Caterpie level 8 não tá tão fraco. Já um pokémon ali com level considerável. String Shot na minha cara. Ok, tô tranquilo aqui, cara. Tô suavizão, cara. Tô suavizão. Tem que tentar mais. Tem que tentar mais do que isso pra conseguir me vencer aqui. Minha risada maligna, galera. Tô treinando aqui. Não tá muito boa ainda, mas... Vamos aperfeiçoar com o tempo. Vimos aqui 96 contos pela vitória. Vamos continuar o nosso caminho então por aqui. Ok. Ah, não roubei os pokémon do carinha. Pera aí, quero roubar. Pera aí que eu vou catar tudo, né? Eu vou catar os bagulhos aqui, né? Estamos, galera, encaradando o personagem maligno. Temos que ser malignos aqui, né? Ok. Vamos lá então catar aqui no esquema. É melhor registrar o item, né? Alguma coisa assim. Eu nunca faço isso. Ok. Vamos lá então roubar aqui tu, carinha. Chega mais. Estamos com três pokémons aqui, galera. No casaco. Estamos com três no casaco. Aí é bonito. Vamos continuar então aqui, galera. Só no Cato Cato. Agora poderia ser, né, galera, a exata quantidade de pokémons que o carinha tem eu roubasse, né? Será que se eu roubar de novo o carinha, eu consigo pegar mais pokémons dele? Isso eu não testei. Eu testei. Deixa eu ver. Ok. Ok. Acho que eu já testei isso. É, não. Ele não pode, galera, me dar mais. Pode me dar um cada. Ainda que eles tenham mais do que um, cada carinha só me dá um, entre aspas, pokémon roubado. Esquisito um pouco, mas tudo bem. Nada muito problemático. Vamos, ok. Continuando por aqui no matinho. Ok. Essa vida é criminal. Galera, tá complicado, né? Tá complicada. Coisa triste, né? Coisa triste. Ok. Roubando as pessoas, né? Galera tocando o terror. Que coisa triste, né? Que coisa lamentável. Vamos lá então. Chander Shock. Mas dentro da proposta tem que ser isso mesmo, né? Tem que ser, galera. É uma boa coisa dentro da proposta errada, né? Do jogo. Proposta errada é ótimo. Vamos lá de Chander Shock aqui. Ok, ok. Derrotamos o Metapod. Muito bom. Passa aí o dinheiro, carinha. Todos os pokémons também. Só vou levar um, carinha. Fica aí de boa que só vou levar um, no final das contas. Tudo fica pra tu. Vamos lá de Teco. Ou melhor, ele foi de Teco na minha cara. Vamos de Teco na cara dele também, velho. Já usei muito de Chander Shock aqui. Não precisa desse momento. Metapod. Metapod eu posso bater com qualquer coisa, galera. No Metapod também, né? Porque a precaria é vindo... É... Bom. Sendo ele, galera, o Metapod, ele vai aumentar a defensa ainda mais, né? Então é melhor apelar para a SP defensa aqui dele, que não é tão alta. E que também não vai aumentar, né? Teco pra acabar aqui com os trabalhos. Level 10, então. Muito bom. Magnemite pro garoto. Ok. Derrotamos o Charlie ali. Ok, Charlie. Chegou teu momento, Charlie. Chegou teu momento aqui de ser assaltado. Ok. Chega aí, palhaço. O que é que tu vai falar agora? Ok. Ele não falou nada, galera. Muito dramático. Vocês poderão notar que ele não se incomodou muito. Ele só disse que é legal treinar pokémons de inseto. É isso que ele falou. Então ele vai pegar outro e vai ficar treinando feliz e contente. É isso que basicamente podemos tirar, galera, da fala do carinha, né? É isso. É isso, ok. Pessoa feliz com a vida, né, galera? Pessoa calma, né? Pessoa tranquila. Pessoa superior, eu diria. Pessoa superior. Vamos passar pra cá, pegar esse outro item que tem aqui. Mais uma potion para a minha pessoa. Vamos continuar o nosso caminho, então. Não vou cumprir minha missão hoje, né, galera? Aparentemente, no Monte Moon. Até porque eu não sei onde ele fica, exatamente. Mas eu tenho agora o mapa, é verdade. Não cheguei a olhar meu mapa, galera. Agora eu tenho o mapa, mas não cheguei a consultá-lo. Vamos lá, então, consultar o meu mapinha. Depois dessa batalha aqui, logicamente. Tudor Shock, então, na cara do Idol. Ok, venci. Não. Foi triste. Foi um pouco triste, sim. Vamos lá, bateria de Teco aqui pra finalizá-lo, então. Para deixar mais alegre. Pelo menos para a minha pessoa. Teco na cara dele. Ok, venci aqui. Derrotamos o Semi. Ok, desistiu depois de perder, né, Semi? Sempre isso, né? Sempre isso. Vamos lá. Aqui tem o que pra dizer. Aqui estão me dando dicas, galera. Tá procurando por coisas perdidas. Você pode me ajudar? Eu acabei de te assaltar, cara. Como assim tu pode me ajudar? Isso ficou um pouco fora de contexto, galera. Eu diria aqui, né? Essas são aquelas pequenas coisas que eu tava falando pra vocês, né? Que eles estavam se preocupando em modificar. Que não se modificaram aqui, né? O carinha tem uma interação comigo. Nada condizente que eu acabei de fazer com ele, né? Acabei de assaltar o maluco. Claro que o maluco quer ajuda pra encontrar coisas. Você não pede ajuda pra encontrar coisas pra um assaltante, cara. Não faz nenhum sentido. Vamos passar por aqui. Que foi menina dessa vez. Olha só. Ah, é? Boa de pokémons e o cantor The Game Corner Enceladon. Ok. Posso ganhar, galera, aqui recompensas, então. Olha, tem alguém aqui. Cara de... Haters gonna hate. Ok. Ela tem a cara, né, galera, de pessoa importante. Ih, importante demais, meu gosto. Eu perdi aqui, galera. Perdi aqui da menininha. Ok. Pokémon level 10, galera. Não tem como ganhar. É muito mais forte do que eu. Posso tentar usar o Zubat aqui, mas ele tá muito abaixo do level. Deu ruim pra gente, hein? Só digo isso. Deu ruim pra gente aqui, galera. Deu ruim legal. Deu ruim. Tristemente. Ok. Ok. Essa vida de crimes, galera, não compensa. Não compensa a vida de crimes aqui. Não compensou. Não compensou. Será que eu perco meus pokémons roubados, galera? Se eu morro? Vamos testar isso, né? Aproveitar que estamos perdendo mesmo pra fazer esse teste. Ok. Não foi por isso que eu perdi, né? Mas... Agora já ajuda. Já ajuda. Ok. A menina tem 3 pokémons. Ainda conseguiu milagrosamente virar essa batalha aqui? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Ok. 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 Qualquer coisa aqui também, né? Tindra Shock não é muito bom, mas mesmo assim é o melhor golpe que eu tenho aqui. Mesmo assim é o melhor golpe que eu tenho aqui, galera. Vamos morrer aqui, vai. Vamos bater com o Teco mesmo. Vamos ver o que acontece quando eu morro. Ok. Será que eu perco meus pokémons? Eu devia perder meus pokémons roubados, talvez. Isso seria interessante. Quer dizer, interessante do ponto de vista da justiça. Não do meu ponto de vista. Especificamente, né? De como criminoso, não seria tão legal. Ok. Pokémart. Beleza. Dicas normais. Deixa eu ver, galera. Meus pokémons roubados, se eles ficam comigo ou se não são perdidos. Continuam comigo da mesma forma. Ok. Dentro do ponto de vista, galera, do gameplay, né? Grinder aqui, da coisa. De querer juntar. É melhor assim, né? Talvez do ponto de vista da justiça, da coisa. A menina poderia ter recuperado meus pokémons. Roubados. No caso, os pokémons roubados das pessoas, né? Não são meus. Eles não foram roubados de mim, né? Deixa eu continuar por aqui. Bom, agora que eu roubei, talvez sejam meus, né? Mas tudo bem. Vamos continuar pra cá. Ok. Não é assim que funciona. Não é assim que a justiça funciona. Deixa eu continuar por aqui. Continuar o caminho. Ok. Vou evitar, galera, a menininha ali, eu acho. Não preciso enfrentá-la mesmo, né? Ela tá com os pokémons ali no level meio alto. Vou ser esperto dessa vez. Não vou ser, né, galera... Vamos dizer assim, revanchista. Vamos simplesmente passar ali de boa. Já dizia o seu Madruga, né? Que a vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Vamos tentar, então, seguir essa lógica. E vamos ficar ali de boa na nossa. Vamos continuar o nosso caminho pela cidade. Se bem que o vídeo já tá terminando também, né, galera? O vídeo já tá ficando comprido aqui. O vídeo já tá ficando grande. Vamos passar pra cá, então. Chegaram de volta na cidade. Ignoraram a menininha. Nunca vi essa menina na minha vida. Ok. Estamos aqui em Pilter. Posso enfrentar o ginásio agora de Pilter, se eu quiser? Ou não? Deixa eu ver isso. Eu não tô em boa de condições pra enfrentar o ginásio de Pilter, galera. Considerando que eu tô com um pokémon elétrico, né? É bem ruim. Mas eu quero ver. Até eu posso, olha, rapaz. Que coisa. Interessante isso. Posso conseguir mais Insignia, galera, se eu quiser também. Bom saber. Ok. Consegui dar dano ou ele é imune mesmo? É imune mesmo. Ok. Bom, Teco contra Teco vai ser uma batalha bem interessante, né? Ok. Nossa senhora. Não, galera. Essa batalha eu não vou terminar, não. Ok. Vamos aproveitar. Esse vídeo vai terminar por aqui. Muito obrigado, galera, a todos pela companhia e mais um vídeo de Nubia Experimente aqui no canal. Espero que tenham se divertido. Quem gostou, agora quiser deixar aquele gostei, eu agradeço. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, agradeço mais ainda nas redes sociais. E quem não estiver ainda inscrito no canal, pode se inscrever aqui embaixo pra receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho trazer aqui no canal O Nubi Gamer. E aqui embaixo, galera, na descrição do vídeo, ficam as minhas redes sociais. Pra quem quiser me seguir por lá, tem Twitter, Facebook, Instagram e segundo o canal. E também o link pra vocês baixarem o jogo, galera, caso queiram. E aproveitarem também aqui. E verem, galera, se vocês também são bons como criminosos em Pokémon. Mas só em Pokémon, por favor, né? Na realidade, não. É bom deixar claro isso. Me livrar, né, galera, desse problema aí, né? De futuras polêmicas. Acho que não ia rolar polêmica nenhuma, mas é bom, né? Ficar ali na defensiva. Já pra garantirmos aqui, agora. Que mamães e papais aí, né? De pessoas venham me prejudicar, venham me encher o saco. Aqui no canal. Mas então é isso, galera. Muito obrigado a todos que eu não vou terminar essa batalha com o Geodude. Nem tão cedo, aparentemente. A não ser que alguém acerte um crítico aqui, que não tá parecendo o que vai acontecer, né? Só tá ficando mais duro ali o Geodude a cada rodada que passa. E é isso. Um grande abraço. Mais duro. Ok. Feito no Big Gamer, está ficando mais duro. Questão, galera, financeira, hein? Não pra encerrado. Estou ficando realmente cada vez mais duro. Mas enfim. Mas é esquisito isso, toda forma de falar, né? Porque a primeira coisa que as pessoas pensam hoje em dia é na versão safada. As pessoas, galera, é sua mentalidade, né? Mas aí já estou ficando, galera, fora de foco. Um grande abraço. E agora sim, fui!